Olá, essa daqui é a máquina de costura Singer Heavy Duty, modelo 6805. Para fazer o ponto de acabamento tipo overlock no modelo Heavy Duty, retire a sapata de uso geral. Agora faça a instalação dessa sapata aqui, apropriada para fazer o ponto tipo overlock. Encaixe no sistema de haste troca rápida. Agora com o equipamento selecionado na memória M1, acione a tecla número 5, ponto zigue-zague, reduza o comprimento do ponto para 1.5. Para quem quiser um ponto ainda mais cheio, é possível colocar 1.0. A largura do zigue-zague, manter na medida 5.0. Observe que nessa sapata de acabamento tipo overlock, ela possui este guia aqui, já para servir de referência aonde o tecido deve correr neste ponto aqui, lateral, encostado a este guia aqui. Observe também que essa sapata de acabamento, ela possui uma unha aqui, nesta parte central da sapata, que é o grande detalhe aonde o acabamento tipo overlock, fica com uma semelhança ainda bastante próxima do ponto overlock. Agora posicione o tecido junto ao guia, este procedimento de fazer o ponto acabamento tipo overlock, é importante começar o início da costura em velocidade reduzida. Esse primeiro trecho, fiz a costura usando a medida 1.5, agora vou reduzir para 1 milímetro para ver a diferença. Aqui neste ponto, a costura inicial se faz. O ponto zigue-zague com medida 1.5, e aqui neste outro trecho, o ponto zigue-zague na medida 1 milímetro de espaço. Essa diferença de espaço também tem influência conforme o tipo de tecido. Outro tipo de ponto que também podemos usar na memória M1 da Heavy Duty, para o ponto tipo overlock, é a seleção número 8. Reduza o comprimento do ponto para 1.5, largura 5.5. Novamente para este teste, selecione velocidade reduzida para iniciar o procedimento. Logo após iniciar e dar alguns pontos, já é possível aumentar a velocidade. Esse aqui então é o ponto tipo overlock, usando a seleção número 8 da Heavy Duty. Então as opções seriam essa, a número 5, zigue-zague, e a opção número 8, na memória M1. Com relação à agulha, utilizei aqui uma agulha 9014 para esse tecido de algodão. Mas quem for utilizar um tecido mais fino, como uma malha por exemplo, indico para fazer a alteração da agulha número 7012, ou até a numeração 10, se o tecido for muito fino. O ajuste de tensão que utilizei para esse procedimento, escala número 5. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, obrigado e até a próxima videoaula.